Uma esperança na medicina. Pesquisa mostra que remédio experimental consegue retardar a progressão do Alzheimer. O medicamento chamado Lekanemab é produzido em conjunto pela empresa dos Estados Unidos, Biogen, com a japonesa Eysai. A droga já tinha demonstrado resultados positivos em setembro, quando foi anunciado que o remédio reduziu em 27% a taxa de declínio cognitivo de portadores do Alzheimer. A melhora foi observada durante 18 meses em pacientes que receberam o Lekanemab, enquanto outro grupo recebeu o placebo. Esta semana, durante um congresso em São Francisco, nos Estados Unidos, as duas empresas divulgaram os resultados completos do estudo, com quase 1.800 pacientes entre 50 e 90 anos em estágio inicial da doença. O Alzheimer é um mal degenerativo que atinge, sobretudo, idosos e atualmente não tem cura. Atinge funções do cérebro responsáveis pela memória e o pensamento. Apesar de terem sido celebrados, os dados também trouxeram informações importantes. Uma delas é que o anticorpo projetado para remover a proteína responsável pela perda de memória foi associado a um tipo de inchaço cerebral em quase 13% dos pacientes. Outros 14% tiveram microhemorragias cerebrais. Além disso, dois idosos morreram durante a pesquisa. Mas, de acordo com os cientistas, ainda não é possível afirmar se os óbitos têm relação com os estudos. O retardamento inédito da perda das funções cerebrais está longe da cura. Mas, de acordo com os cientistas, revelam indícios de melhora no quadro de diagnósticos precoces. E, assim, podem significar mais qualidade de vida aos pacientes e familiares. O próximo passo será a aprovação da droga junto à Agência de Alimentos e Medicamentos Norte-Americana, a FDA, o que pode acontecer em janeiro de 2023. E, para ser usada no Brasil, também terá de passar pela análise da Anvisa.